Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui porque eu vou gravar para vocês um mini tour por uma parte do guarda-roupa que eu coloco minhas maquiagem, meus negócios, vocês vão ver. Hoje eu não vou aparecer no vídeo porque é só mostrando mesmo um mini tour para vocês. Então vamos lá. Gente, vamos começar. Desculpa se tiver alguns barulhos de WhatsApp e tal, ou alguns barulhos de outra coisa, me desculpa, mas desse lado eu foquei mais na parte de beleza, aqui tem mais vinjaterias e maquiagem. Eu depois mostro um pouquinho para vocês. E nessa parte aqui tem perfume, creme e deodorante, aqui tem coisas de unha e aqui tem minhas tiaras, que metade eu não uso, mas na verdade eu acho que nenhum eu uso mais. Gente, olha aqui uma cestinha. Então vamos começar por aqui. Eu tenho, gente, esse potinho, que parece ser de pó, né gente, mas não é, é de base. Olha, gente, é que eu fiz essa base. Se vocês quiseram que eu grave um tutorial aqui no canal de como fazer base, vocês me colocam aqui embaixo nos comentários. Mas eu tenho outro, mas não tá aqui comigo. Gente, é difícil é gravar com uma mão. Isso aqui é uma palestrinha de sombra, mas eu uso para sombrancelha. É porque eu gosto muito desse marronzinho e desse aqui para fazer tipo de iluminador. Então eu uso essa palestrinha. Isso aqui é o meu blush, que tá todo arregaçado. É isso aqui, é um batom. Olha, gente, a cor dele. Ele, não sei, ele não é nude, mas ele também não é muito forte. Ele é bem bonitinho. Eu amo ele. Eu tenho dois batons, gente, porque eu não gosto muito de batom. Aqui, gente, tem meu rímel e um outro batom. Não sei se é que eu vou fazer. Ah, caiu, meu rímel. Depois eu pego, né? Põe na espécie, ó. Uh, que quente, gente. Esse aqui é muito lindo. Tá, tá. Olha, gente, esse é mais nude. Muito lindo esse aqui. Bem coisinho de boca. Tipo, rico, 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 rico. Boca muito linda. Ah, eles são da Boticário. Aqui, ó. Pés. Não sei se focou. Deixa eu pegar o meu rímel aqui, gente, que caiu aqui. Pronto, gente, fedei. Depois eu arrumo, né? Eu vou pôr... Eu vou pôr ali, gente, pra depois eu arrumar. Gente, pena que eu tô gravando assim e não dá pra contar. Aqui tem um cotonete que tem mais ali. É pra limpar maquiagem. Isso aqui eu já vou jogar no lixo. Isso aqui, gente, são constes que eu fui na praia e guardei. Então eu deixei aqui. Aqui, digamos que tem pincel. Tem pincel de blush. Tem esses dois pincéis que eu uso mais com sobrancelha. Meus lápis de olho e esses aqui. Um é de sobrancelha e um é de olho. Os dois de sobrancelha, mas um olho pro outro. Depois eu peço. Gente, aqui tem essa paleta enorme de maquiagem. Eu vou colocar na cama pra vocês verem. Olha, gente, que gente. Tem algumas pessoas que estão meio acabadas. Fizinho que assim, ó. Desculpa, é que é o microfone. Olha, gente, que linda. Amo demais essa paleta. Verão. Pra fechar, gente. Pronto. Deixa eu te detorar aqui. Gente, também tem essa mini paletinha. Eu tenho ela faz muito tempo. Acho que eu ganhei ela. Ui, quando eu tinha 9 anos, gente. Eu já tenho 12. Olha quanto tempo eu tenho essa paleta. Ela só tá meio detonada porque eu uso bastante. Eu já usava bastante. Agora eu não uso mais. Gente, eu descobri. Tem essas duas aqui. Vamos mostrar pra vocês. Agora falta a gente conseguir abrir, né? Porque a dificuldade é muita. Peraí, gente. Desculpa. Pronto. Consegui abrir. É uma flor, mas... Essa flor abre. Sobretudo aqui, gente. Porque aí dá um pouco de trabalho. Fazer com uma mão. Aí. Aí aqui dentro tem um rímel que não presta. Esse traquinho de blush que eu não uso. Eu acho que dá pra minha mãe. Dois blushes. E batom. E também tem um pó. Que eu já usei todo. E essas sombras. Nesse aqui, gente. Ele é um coração, mas ele vira uma borboleta. Muito legal. Blush. Glitter. Espelhinho. E sombra. Esse aqui. Vai. Agora a gente voltando pra cá. Eu tenho a minha caixa de bijuterias. Que eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Tenho. Dois anéis. Aqui tem colar. Brinco. Luvinha. Pulseira. E aqui tem tic tac. E um relógio. É isso que eu tenho. Deixa que depois eu arrumo. E desse lado é só, gente. Isso aqui é. Não tem nada de mais. Ele tem relógio que não presta. Desse lado eu tenho essa bolsinha. Que é de unha. Deixa eu abrir aqui. Olha, gente. Aqui dentro tem vários esmaltes. Tem esse. De glitter. Esse. Esse rosa. Esse, gente. Muito lindo. Não. Esse aqui é meio goiaba. Esse aqui. É meio fluorescente. Esse roxo. Gente, não tem. Esse roxo. Esses dois aqui que vocês estão vendo. É o algodão. E tem esse palitinho. Gente, eu. E a minha cetona acabou. Preciso comprar a nossa. Então, por enquanto. Não tem a cetona. Olha, gente. São minhas tiaras. Eu faço outro vídeo pra vocês. Se vocês quiserem. Mostrar as minhas tiaras. Mas eu acho que não tem necessidade. Tem um monte. Aqui tem um rolon. Perfume, perfume. Creme. Outro perfume. E uma escova de cadeira. Tá. Comida pro meu cachorro. Vou comprar outra também. Essa bolsinha é muito linda, gente. Eu amei essa parte. E só, gente. Aqui tem isso. E aqui tem isso. Então, gente. Esse foi o vídeo. Se vocês gostarem. Deixe seu like. Essa bola do meu cachorro. Se vocês gostarem. Deixe seu like. Se inscreva aqui embaixo. No meu canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E também não se esqueça. De ativar o sininho. Da notificação. Pra ficar por dentro. De todos os vídeos novos. E não perdendo nenhuma novidade. Daqui do canal. Que tá tudo super legal. E divertido. Tá. Conto com vocês. Dê muitas curtidas. E compartilhe pra todos os amigos. E aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Eu vou deixar. O nome do meu like. E do meu Facebook. O meu like é Mila Nunes. E o meu Facebook também é Mila Nunes com Y. Vai tá tudo aqui embaixo. Na descrição. Pra vocês poderem conferir. Tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.